Ailton Produções Ailton Produções Ailton Produções Tô me sentindo carente Por nunca mais tudo o Bateu saudade da gente No quarto botando o teu Saudade da equipe da balcora Senta da balcora Como toque lá de lá Saudade da A voz só direita Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrena, meu louco de um rosto que faz Ai, 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 eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, com a gemidinha bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrena, meu louco de um rosto que faz Ai, 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 eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa, com a gemidinha bom demais Tô me sentindo carente, por nunca mais tudo voou Bateu saudade da gente, no quarto botando o terror Saudade da arquitola da balcada, sentada a balcada com o toque na de lá Tô conectado da arquitola da gente, no quarto botando o sal Vai, 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 vai Oi, ai, ai, ai Eu gosto do quando você seca com uma kaladinha E no outro dia eu gosto de paz Oi, ai, ai, ai Eu gosto do quando você seca gün a calada, com um salado perigosa Com uma gemidinha ponteira Oi, ai, ai, ai Eu gosto do quando você seca ratingsさ Com uma kaladinha sra Oi, ai, ai, ai Eu gosto do quando você seca gün a calada, com uma kaladinha ponteira E na torre da minha beco na de lá Ai, 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 ai Tchau, tchau.